Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os carros baratos que não quebram. Então fique ligado aí e confira tudo. Então vamos embora pessoal, antes de começar eu quero pedir com muito carinho para você que está passando aqui, que não é inscrito, aproveitar para se inscrever, dá aquela forcinha legal para a gente, vamos lá? Eu conto com a colaboração de cada um de vocês e desde já agradeço a todos que estão se inscrevendo e já se inscreveram. E vamos para a primeira opção que eu vou sugerir para vocês aqui pessoal, que eu recomendaria como um carro ótimo para compra. Esses veículos que eu estou recomendando aqui pessoal, todos eles são difíceis de quebrar, viu? São carros que aguentam batidão e não dá surpresa no seu bolso, caso você venha fazer a manutenção devida do seu veículo. E eu preciso trazer essa observação aqui, porque sempre que eu falo de veículos bons ou ruins, né? Que não são interessantes ou que são interessantes para compra, eu sempre trago e preciso falar essa orientação que eu vou dizer agora aqui para vocês, né? Todos os veículos que eu trago aqui como bons veículos que eu sugiro para compra ou veículos que eu não sugiro para compra, pode aparecer exatamente agora nesse veículo, né? Os veículos bons para compra. Pode alguém dizer, não, eu tive um desse e tive problema, isso é normal. E também da mesma forma que eu faço os vídeos de veículos que eu não sugiro para compra, aí aparece gente dizendo, não, eu já tive um desse aí e não tive problemas. Sempre que eu trago aqui pessoal, bom para compra ou ruim para compra, é porque a maioria tem um bom resultado ou a maioria teve um péssimo resultado. Aí eu sou obrigado a trazer aqui, tá? Não é só casos isolados, né? Que acontece com um ou com o outro. Quando a massa, a maioria das pessoas que compraram tiveram problemas, quando a maioria das pessoas que compraram não tiveram problemas, eu sempre vou alertar aqui como bom ou péssimo para compra. Então, sugerindo primeiro aqui como um ótimo veículo para compra, que não quebra, que não dá problema, que não te incomoda, eu recomendo o Honda City. Esse sedanzinho compacto da Honda, que é excelente. O que eu estou recomendando aqui, pessoal, são veículos bons e que é para pessoas simples, né? Que eu sei que tem muita gente que não tem poder alto para comprar um carro. E até mesmo além de comprar, pagar IPVA, né? Por isso que eu estou trazendo veículos na faixa aqui, veículos excelentes com preços bons. O Honda City, você vai encontrar ele aí a partir de 2015, com preço na média aí, com câmbio automático, de R$ 60 mil em diante. É um veículo com preço interessante, um veículo bom, presencial. E eu achei aqui na minha região de Curitiba aqui, um partindo de R$ 64 mil no ano 2017, com câmbio automático. Na motorização, ele tem um motor 1.5 aspirado, com 4 cilindros em linha, comando único de válvulas no cabeçote, com acionamento por corrente. E esse motorzinho gera uma potência com etanol de 116 cavalos de força e com gasolina de 115 CV, isso a 6.000 RPM. O torque máximo com etanol é 15,3, com gasolina de 15,2 a 4.800 RPM. A transmissão é automática CVT com 7 marchas. E querem saber de uma coisa? Esse carrinho é econômico tanto quanto a 1.0, sem contar que você vai ter mais potência. Vamos ao consumo. Em cidade, com etanol, ele faz 8,5. Em rodovia, 10,3. Isso só com etanol. Agora vamos partir para o consumo com gasolina. Em cidade, ele faz 12,3 quilômetros com litro de gasolina. Em rodovia, 14,5. Gostou? Achou interessante? Está aí. Uma ótima opção para você. Não me interprete mal, tá? Está aí um veículo para pessoa que nem a gente, né? Que é pobre. Que não tem que ficar pagando caríssimo em manutenção. E um veículo que vive dando problemas. E ainda para finalizar, é um veículo econômico. E com uma potência interessante, né? Você vai conseguir fazer ótimas viagens com esse sedanzinho. Não, Edilson, eu queria um SUV. A moda agora é um SUV, mas eu tenho pouca grana. Mas queria um SUV. Muito bem, então. Eu tenho uma ótima opção para você aqui. Embora que partindo para um SUV, o preço aumenta porque é um veículo maior. Mas eu tenho uma opção aqui que você vai achar na sua cidade um excelente estado com preço interessante. Lembrando que eu fiz essa pesquisa aqui, pessoal, nos aplicativos e anúncios de veículos. Esses aí mesmo que você tem no smartphone, mas eu fiz aqui para a minha cidade, beleza? Eu estou apresentando para vocês um SUV de responsa. Que não dá problemas. E que é excelente, charmoso. E no final você ainda vai pagar de rico com um ótimo veículo. Que não dá problema. Eu vos apresento o Toyota RAV4. Partindo de 2013, você já pode comprar que o bicho é bom, viu? Carro fenomenal. Excelente. E eu encontrei um aqui no ano de 2014 por R$ 90 mil. Ah, com R$ 90 mil eu vou lá e compro um pelado zero. Você vai comprar um pelado e às vezes esse pelado te dá um problema do caramba. Porque às vezes tem carro que dá problema de zero que você nem imagina. E aqui temos um ótimo motor debaixo do capô do Toyota RAV4. Essa versão de 2012, se não me engano, até 2019. Ele tem várias configurações de motores. Mas eu vou focar na 2.0 que é a mais barata. E que é excelente para a compra. Vamos lá. Esse motor 2.0 ele é aspirado com 4 cilindros em linha. Ele é só a gasolina, não é flex. E ele tem uma potência máxima de 145 cavalos de força. O torque tem 19,1 kgfm a 3.600 rotações. A transmissão é automática CVT de 7 marchas. Essa configuração não tem tração integral 4x4, tá? Ele é 4x2. Por que você está dizendo isso, Edilson? Porque ele tem versões com tração integral 4x4. Que é excelente também para a compra. Aí vai depender do seu bolso, né? Vamos ao consumo de combustível desse SUV. Que para mim, ele é razoável. Em cidade, ele faz 9,5 km com litro de gasolina. Em rodovia, ele faz 10,9. Praticamente 11 km com litro de gasolina em rodovia. E aí, acabou os SUVs, Edilson? Não, tenho mais um para você aqui. Como um excelente para a compra. Nessa mesma faixa de prensa aqui do Toyota RAV4. Esse já tem uma pegada mais esportiva, né? Partindo mais para um SUV esportivo. Eu vos apresento o Kia Sportage. Para quem ainda não sabia, esse SUV, ele é durão, viu? Ele aguenta o batidão e não dá problemas. Um ótimo SUV. Olha, eu encontrei um aqui 2015 com tração nas 4 rodas por R$ 90 mil. E esse SUV, galera, ele usa a mesma litragem de motorização do RAV4. Porém, ele é mais potente e mais econômico. Então, vamos aos números. Sob o capô, o SUV Kia Sportage tem um motor 2.0 flex aspirado com 4 cilindros em linha. E comando duplo de válvulas no cabeçote com acionamento por corrente. E uma potência máxima com etanol de 178 CV. Com gasolina de 169 cavalos de força a 6.200 RPM. O torque máximo com etanol é de 21,8 kgfm com gasolina 20,4 a 4.700 RPM. E muito bem, vamos agora ao consumo. Na primeira parte, com etanol, em cidade ele faz 6,3 km com litro. Em rodovia, 7,7. Agora, com gasolina, em cidade ele faz 9,1, que já está muito bom. E em rodovia, 11,3 km com litro. Agora, para finalizar, pessoal, vou trazer um exemplo muito bom aqui de duas compras. De possíveis duas compras, né? Imagine na hora da compra você ter duas opções que são bem parecidas, né? Perfis bem parecidos. Esse SUV, Kia Sportage ou Chevrolet Captiva? Qual você escolheria? É, isso aí, o bicho pegou aí, né? E isso acontece muito na hora da compra, né? Quando você vai comprar um veículo usado, você fica aí na dúvida entre dois veículos, né? E qual seria melhor, Edilson? Qual seria mais interessante? Como certeza, o Kia Sportage. Até porque eu já trouxe aqui os problemas do Captiva, né? Os problemas crônicos que ele tem. Então é isso aí, meus amigos. Eu trouxe pra vocês aqui uma sugestão de veículos usados com preço barato, né? Com preço mais barato. Que hoje os veículos estão custando 200 mil reais, né? Qualquer SUVzinho está custando 200 mil reais. Esses são usados, mas eles valem cada centavo, né? Porque é muito bom esses veículos aí. Não vai te dar problema. Você vai fazer uma ótima compra. Então é isso aí, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Se você gostou do meu trabalho, deixa aquele joinha legal pra me ajudar. Se ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever, beleza? Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau. E nós nos encontramos no próximo vídeo.